Está atrás das grades um homem que é considerado o 02 do comando do tráfico de drogas em Teoflotone. Flávio da Costa Silva, o cabritinha, foi preso hoje pela manhã em Serra, no estado do Espírito Santo. A prisão dele é um desdobramento da operação Vadmecum, realizada ontem na região. O delegado Amaury Albuquerque conversou com a nossa equipe. Vamos ver. A operação iniciou ontem e ela não terminou. E hoje, em continuidade a ela, lá no estado do Espírito Santo, foi preso um dos mais importantes líderes dessas organizações criminosas aqui em Teoflotone, que é o Flávio Cabritinha, apelido dele, o Fiel, e ele acaba de ser preso lá no Espírito Santo pela equipe da Polícia Civil de Minas Gerais aqui de Teoflotone. E importantíssimo golpe aí nessa organização criminosa. Ele era um elo dos líderes com os membros aqui na cidade de Teoflotone. Prisão importantíssima em continuidade da operação Vadmecum. Flávio Cabritinha, ele é o mais importante aqui dentro de Teoflotone, do comando vermelho, família Teoflotone. Então, acima dele, apenas Anderson, que é o Andinha, que está lá no Rio de Janeiro, que com certeza vai ser pego mais hora, menos hora. Vocês ainda continuam ainda na caçada essas pessoas? Sim, tem alguns alvos que nós precisamos ainda pegar. Eles com certeza serão pegos em pouco tempo. Bem como as investigações continuarão, porque um farto material de aparelhos eletrônicos foi apreendido. E através deles, várias outras operações com certeza virão e nós vamos desarticular por completo o tráfico de drogas aqui na região. Não só o comando vermelho, mas também o PCC. Não só o comando vermelho, mas também o PCC.